Fala galera, beleza? Bom, hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da experiência que nós tivemos em Las Vegas Nós tivemos oportunidade de conhecer o autódromo onde acontece a corrida de NASCAR Pilotar o carro de NASCAR, que é o track day que nós fizemos e sentir um piloto completo Que é entrar pela janela, colocar o volante, conversar, acelerar, trocando de marcha aquele rouco do motor Gostoso, acelerar 150 milhas por hora Queria agradecer ao pessoal da 3M pela oportunidade e pela parceria E eu vou mostrar pra vocês que bacana o ambiente, os carros e tudo mais Então, vem comigo! Tchau! 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 Vamos lá! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.